Não tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisca, faz favor, PS, Sr. Deputado, faz favor. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo por saudar a população do Conselho de Serpa, todos os peticionários, os atargas aqui presentes e todos aqueles que se empenharam e se envolveram nesta luta. Quero começar por dar razão aos peticionários. Sim, é importante que os serviços do Hospital de São Paulo em Serpa se mantenham e que vários dos que se perderam sejam repostos. Não podemos continuar a assistir a um processo de desertificação humana dramático, acelerado pela supressão de serviços públicos prestados às populações. O fim dos serviços leva a mais desertificação e à decadência económica do Conselho. E a petição e as resoluções que aqui discutimos podem muito bem servir de sinal de alarme para uma situação que um dia tem de parar antes que seja tarde demais. Basta de retórica enganadora sobre a bondade da reestruturação dos serviços de saúde e a otimização dos seus recursos. Basta de dizer que as populações serão melhores serviços servidas se os serviços estiveram todos concentrados em beija. É falso em todos os sentidos. Com estas medidas de centralização, estamos a criar serviços de saúde menos eficientes, um Estado menos solidário e uma região mais desertificada. Estamos a criar um país mais indiferente às dificuldades das pessoas porque os cuidados de saúde ficam mais difíceis e porque a concentração dos serviços com corte de verbas no funcionamento do Hospital de Benja e escassez de recursos humanos só pode piorar o atendimento. Oponmo-nos, por isso, ao esvaziamento das valências do Hospital de Serpa, que levará, imensuravelmente, mais tarde ou mais cedo, ao seu encerramento total e definitivo e a dificuldades acrescidas das populações de outros concelhos limítrofos, como Morco, Amora ou Barrancos. Como nos oponmos ao fecho do que resta das urgências do Hospital. Se estas urgências fecharem, deixará também de haver assistência aos doentes internados para além das 9 horas que o único médico que presta serviço no Hospital Lófans. Aquilo que chegou a ser o hospital de referência em algumas valências, hoje é pouco mais do que uma unidade de convalescença. É tempo de um Governo fazer marcha atrás. Este tipo de medidas está a causar a morte lenta do interior. O Governo tem de perceber que quanto mais frágeis e envelhecidas são as regiões e as suas populações, maiores são os cuidados e a atenção de que precisam. Fazer o oposto é acelerar a sua decadência, é desumanizar o território. As populações do Baixo Lentejo estão entre as mais pobres e mais envelhecidas do país. Quanto maiores forem os custos das deslocações e as dificuldades dos transportes, maiores são as probabilidades das pessoas negligenciarem a sua saúde e degradarem a sua qualidade de vida. Nenhum país decente pode ficar indiferente às dificuldades dos seus cidadãos nem suportar custos humanos desta dimensão. Os cidadãos de Vila Verde Ficalho, de Pias ou de Bruges têm os mesmos direitos que os dos grandes centros urbanos como Lisboa, Porto ou Coimbra. O Governo não pode utilizar a falta de especialistas, de mais técnicos e humanos com o pretexto para acabar por suprimir tudo. A obrigação do Governo é assim dotar os serviços dos recursos humanos e materiais adequados para satisfazer as necessidades das populações. Nós não queremos menos do que isto. Não queremos ser cúmplices da indiferença perante o sofrimento das populações e da morte lenta do interior. Muito obrigada.